Olá! Estamos no Paraíso das Águas, na orla mais linda das Alagoas. Aqui, hoje à noite, vamos fazer o nosso cardio, fazer uma caminhada para manter firme e forte. Juntamente com a Tilana e os Nunes, da do Corvo e da Mê. Aqui também. Aqui, olha. Essa orla, a coisa... Essa orla... Tanto que esses colheiros, não tem como a mente não sair bem, viu? O pessoal está resolvendo. Muito bem. Essa é a orla da Ponta B. Tchau, tchau. Tchau, tchau.